A Revista Andradas fez uma entrevista exclusiva com a dupla Rio Negro e Solimões. Confira. Olha, pra nós é uma satisfação muito grande estar mais uma vez participando dessa festa do Vinho, que é uma das maiores festas do Brasil. Nós já estivemos em várias festas e a gente está muito feliz de poder estar aí mais uma vez. Com certeza a gente vai com toda a energia pra fazer um grande show pra essa galera de Andradas e toda a região que sempre recebeu o Rio Negro e Solimões com muito carinho. Beleza, galera? É isso aí, galera. É muito importante a gente estar novamente nessa festa e vamos mandar um abraço e agradecer a toda a galera aí que compõe essa festa, que acreditou no nosso trabalho. Falou, galera? Tudo de bom. A matéria completa você confere na edição 18 de nosso impresso. O povo pode esperar um grande show do Rio Negro e Solimões com muita energia, com muita alegria, muita moda boa, moda romântica, moda dançante. Aquele show que o Rio Negro e Solimões sempre fez, junto com a galera. O show é nós e o povo. Com certeza vai ser uma grande festa, um grande encerramento dessa festaça de Andradas, a festa do vinho de Andradas. E a outra aí, só alegria. Revista Andradas Vinhos Colônia e Vinhos Marcon. E atenção! Curta a página Estúdio 46 no Facebook, compartilhe essa publicação com seus amigos e concorra a convites para a festa do vinho. E aí, só alegria. E aí, só alegria. E aí, só alegria.